E aí, galera, tudo bem? Bora! Professor Renato Bajo, mais uma aula de inglês muito massa pra vocês, sabe que é importantíssimo. E na aula de hoje a gente vai falar sobre como fazer perguntas, né? Já tive muitos, muitos alunos que acham muito difícil fazer pergunta. Nada é tão difícil quanto parece, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos interrogative pronouns. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Bom, são aquelas palavrinhas, aliás, nós já falamos, assim, bastante brevemente sobre eles, né? Quando a gente comparou com os pronomes relativos. Então hoje a gente vai ver algumas palavrinhas que são as mesmas, porém com outra função. Função de pronome interrogativo. São aqueles que irão compor as perguntas mais complexas em inglês. Por que eu digo pergunta mais complexa? Existe o que a gente chama de yes, no question. Perguntas cujas respostas são sempre sim ou não. E existe o que eu chamo de WH questions, né? Que é o tema da aula de hoje, ó. WH questions são perguntas que utilizam os pronomes interrogativos que geralmente, não é sempre, começam assim, tá? Geralmente. Então dá uma olhada aqui, ó. Quando eu pergunto, are you sad? Você tá triste? Essa pergunta só tem como resposta sim ou não. Não é verdade? Basicamente sim ou não. Mas eu posso pegar a mesma estrutura. Veja que eu peguei o mesmo pedaço aqui e coloquei aqui embaixo, ó. E aí eu falo, why are you sad? Quando eu pergunto por que você está triste, não dá mais pra gente responder sim ou não. Então essa é a diferenciação que ele faz aqui, ó. Perguntas simples, perguntas de sim ou não. Are you sad? Perguntas mais complexas, que exigem que você fale a respeito. Why are you sad? Tudo bem? E, ó, quase todos os pronomes interrogativos começam assim, pelo WH, certo? A gente vai ver aqui quais são os mais comuns e por que que essas perguntas são chamadas assim. Então dá uma olhadinha aqui, olha só. Alguns pronomes interrogativos bastante comuns. Where, who, when, what, why, whose, which e how. Ou seja, onde, quem, quando, o quê ou qual, por quê. Aliás, no português é cheio dos porquês, né? Porque separado e sem acento, porque separado e com acento, porque junto e sem acento, porque junto e com acento. Aqui é tudo why. Olha que fácil, tá? Whose significa de quem, de quem. Which é qual. Mas qual a diferença do what e do which? Se what pode ser qual, what's your name? E which pode ser qual, 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 que é qual. Na verdade, o which sempre tem uma ideia de escolha. Quando ele é usado para fazer pergunta, ele traz uma ideia de escolha, anota aí. E o how significa como, mas pode adquirir outras traduções dependendo do contexto. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Ó, a gente pode fazer alguns compostos deles. Eles podem se somar a outras palavrinhas para perguntar. What time? Que horas? How often? Com que frequência? How long? Qual a duração? Ou qual o comprimento? Aqui também vai depender do contexto da frase. How long? Pode se definir a, pode se referir a tempo. Por exemplo, quanto tempo dura uma viagem. Ou how long? Pode se referir a comprimento. How far? Ou quão longe? No sentido de qual a distância. How much é quanto? E how many é quantos? How tall? Quer dizer, qual a altura? Né? Ou o quão alto, né? E how difficult? Quer dizer, o quão difícil. No sentido de qual o grau de dificuldade. Mas são alguns exemplos, né? Evidentemente que a gente tem outras variações aí. E vamos a eles. Tudo bem? Olha só. Primeiro tipo. A gente tem perguntas com o verbo to be. Vamos relembrar uma coisinha aqui, ó. Verbo to be não é I am, you are, he is, she is, tá? Por quê? Porque isso que eu estou escrevendo aqui, ó. Isso são pronomes. Pronomes que acompanham o verbo to be, tudo bem? Então quem é o verbo to be de verdade no presente? É o am, é o are, aqui ó, é o is. E o restante, tudo are. Então veja. O verbo to be, ele é o mais importante da língua, não é à toa. Ele geralmente faz tudo sozinho na frase. Se ele quer ir pra negativa, ele vai pra negativa. Are vira aren't. Is vira isn't. O am que vai virar I am not. Tudo bem. Mas o que está de vermelho é pronome, hein? E deixa eu te dizer uma coisa. Ou você usa o verbo to be numa pergunta, ou você usa o resto. Olha que dica importante que eu estou te dando aqui, ó. Porque tem gente que confunde. Ah, quando que eu uso do ou does pra fazer pergunta, né? Ou quando que eu uso did no passado, né? Ou quando que eu uso will no futuro, etc. O que eu quero que você entenda é que ou você usa aqueles, ou você usa o to be pra fazer pergunta. Junto não dá. É ou um ou outro. E isso facilita muito a sua vida. Dá uma olhada aqui então, ó. Are you tired? Você está cansado? Eu posso fazer uma pergunta mais complexa, né? Então aqui primeiro pergunta com o verbo to be. Olha, na afirmativa era you are. Ele passou pra frente. Em perguntas no inglês, alguma coisa passa pra frente. Então fica, are you tired? No passado, were they home? Porque o passado de are é were. Eles estavam em casa? Tranquilo, né? Aí eu posso fazer o quê? Eu posso pegar essas perguntinhas que são simples, que são perguntas de sim ou não, e transformar em perguntas mais complexas. Basta eu colocar na frente o que a gente está estudando hoje. Um pronome interrogativo. Então, are you sad? Ó, você está triste? Mas eu posso perguntar, why are you sad? Por que você está triste? Olha aqui, ó. Were they home? Eles estavam em casa? Aí eu posso juntar essas duas partículas aqui, ó. Who with? Com quem? Who were they home with? Com quem eles estavam em casa? Legal? Então veja que toda pergunta complexa, ela vai nascer de estruturas básicas. Bem bacana, não? Agora vamos lá. Eu tenho perguntas com o verbo to be, que a gente já viu. E eu tenho perguntas com aqueles caras do lado de lá, ó. Por exemplo, aqui. Perguntas em tempos verbais diferentes. Você vai usar os auxiliares daqueles tempos verbais. Eu sei que do é presente. Olha lá. Simple present. Do you work every day? Você trabalha todos os dias? Que na verdade eles juntam aqui, tá, galerinha? Ninguém fala do you work. Assim como pra falar português a gente junta os sons, eles também juntam e eles falam assim, ó. Do you work every day, tá? Eu sei que o passado de do é did. Não é did. Did se escreve com dois es. Significa feito, façanha. Aqui é um i curto e seco. Ó, did. Did you, junto o som. Did you like the movie? Você gostou do filme? Passado. Então você tá vendo que aqui, ó, não tem mais nenhum verbo to be, ó. Ó, nessas três primeiras aqui, ó, se eu usei esses auxiliares de presente, passado e futuro, não tem verbo to be. Lembra que eu te falei aqui, ó, ou um ou outro. É ou, não é e. Beleza. Agora olha aqui, ó. Então, are they studying? Eles estão estudando? O verbo to be passou pra frente. Porque se a frase fosse afirmativa, ficaria they are studying. Né? Olha o past continuous. Era she was watching TV. Fiz a pergunta, was passou pra frente. Was she watching TV? Então, ela estava assistindo TV? E o verbo modal? O verbo modal é um verbo auxiliar na essência. Então é ele que passa pra frente aqui pra eu fazer uma pergunta. Should I call her later? Ou seja, eu deveria ligar pra ela mais tarde? E assim sucessivamente. Não tem segredo. Vamos dar uma olhadinha, então, em alguns daqueles pronomes interrogativos do começo da aula, pontualmente. Tá legal? Dá uma olhada aqui no who. Who significa quem? Quem? Eu sei que você já estudou eles comigo numa outra função que é pronome relativo. Não vai me confundir as coisas. Hoje estamos falando pontualmente, portanto, ouça pontualmente. Estamos falando de pronomes interrogativos. Legal? Dá uma olhada aqui, ó. Ele é usado quando a gente quer descobrir o sujeito. Ó, quem é Calvin? Who is Calvin? Who are they? Who teaches them? Quem ensina eles? Então, o who é muito interessante porque é o seguinte. Ele quer descobrir quem e, por vezes, ele quer descobrir o sujeito da frase. Isso vai ficar claro daqui a pouquinho. Bom, tem o whom. E ele tem essa função de a quem, para quem. Tá? Olha só, o objetivo dele é descobrir o objeto. Então, ó. To whom did Jane talk? Foi a Jane que falou. Mas eu quero saber com quem ela conversou. A Jane conversou. Mas a pergunta tá perguntando assim, ó. Com quem? At whom is he looking? Ó, ele está olhando. He's looking. Mas para quem? Então a pergunta fica, para quem ele está olhando? É isso. Legal? Bacana, não? Então, o which, eu já te disse, falamos dele em outro momento. Ele significa qual no sentido de escolha. Essa é a palavrinha-chave aqui, hein? No sentido de escolha. E olha o que ele diz aqui, ó. Sempre dá uma ideia de número limitado, ó. Which question didn't the father answer? Qual pergunta o pai não respondeu? Didn't he, né? O pai não respondeu. Então veja, qual no sentido de escolha, de seleção. Olha aqui embaixo. Which character from the story do you prefer? Está dando a ideia de escolha. Qual personagem, character, é personagem. Qual personagem da história você prefere? Né? E essa aqui, ó. Qual daqueles brinquedos... Which of those toys is your brother's? Faltou um Szinho aqui, tá? Ó. Qual daqueles brinquedos é do seu irmão? Faltou um apóstrofo S aqui. Tá certo? Which of those toys? Qual no sentido de escolha também? Acrescenta um apóstrofo S aqui pra mim. Legal? Whose indica posse. Já sabíamos disso. Porque lá na função de pronome relativo indica a mesma coisa. Mas olha aqui, ó. Whose coin is that? Significa de quem é aquela moeda. That é aquela. Coin é moeda. Ou whose bed is that in the last picture? De quem é aquela cama na última foto. Tá certo? Whose indicando posse de quem. Puxa, já estamos acabando. Olha que bacana. Where significa onde ou aonde. Que no português são coisas completamente diferentes. No inglês eu não me incomodo com isso. Tá legal? Como assim onde e aonde? Depois dá uma olhadinha lá, tá? Aonde sempre indica movimento. E onde é estático. E no inglês eu não me incomodo com isso. Where are you from? Da onde você é. Where do you live? Onde você mora? When indicando o momento, tempo. When is your birthday? Tá vendo? Eles vêm sempre na frente. When did you travel? E você notou que de propósito. Eu tô reforçando essa divisão que eu fiz aqui, ó. De propósito. Por quê? Porque quando eu tenho o verbo to be, eu não uso outros auxiliares. Quando eu uso um outro auxiliar, aqui o do, eu não uso o verbo to be. Ó, eu sempre faço uma pergunta com to be e com outro auxiliar. Com to be e com outro auxiliar. Pra você ver que eu não posso colocar os dois na mesma pergunta. Legal? É isso. Ficamos aqui com o restinho do nosso slide. Dá uma olhadinha, ó. What, o que ou qual. What is your favorite part of town? Qual a sua parte favorita da cidade? What do you like to do in your free time? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Então, qual ou o que. E o how tem uma série de variedades. Esse cara vai gerar muita pergunta, tá? Olha só. Ele tem várias traduções. How are you? Como vai você? Que pode também ser how are you doing, tá? How did you like the movie? Cuidado com essa pergunta aqui, porque ela quer saber o quanto você gostou. Esse how aqui é o quão de o quanto. E não como você gostou do filme. Muita gente fica só presa a essa tradução aqui. Aqui eu tô querendo saber o quanto. How did you like the movie? How far is the village from here? Qual é a distância do vilarejo e daqui, né? E how much is this car? Quanto custa esse carro? Pois bem. Agora vamos pra um ponto muito importante que é o seguinte. Toda pergunta tem auxiliar? Toda pergunta vai ter ou o verbo to be ou o do, does, essas coisas? Não. Quer ver? Olha só. Vamos fazer um raciocínio bem importante aqui, tá? A pergunta é, do you like? Mas como é que você sabe que aqui a pergunta é com do? Por causa do auxiliar you, concorda? Porque se eu trocar esse you por he, ó, troquei por he, não dá mais pra ser do he. Por que não? Ó, vou pegar o do e vou jogar aqui dentro, tá? I do. You do. He, she, it does. Então, na verdade, lá no presente, eu tenho dois auxiliares, do e does. E quando eu passo a usar o he aqui, ó, olha com quem que o he combina, ó. Então a pergunta é, does he like? Ele gosta? E por que eu tô te mostrando isso? Eu tô te mostrando que eu só sei qual auxiliar usar numa pergunta se é do ou does, dependendo de quem? Do sujeito. Concorda comigo? Eu vou, dependendo da pessoa que eu pus ali. Mas tem pergunta que não tem nenhuma pessoa ali. Porque essa pergunta, ela quer descobrir o sujeito. É uma pergunta sem sujeito. Quando eu pergunto assim pra você, quem aí da tua família, quem gosta de inglês? Você concorda que o sujeito vai aparecer na resposta? Eu não tenho sujeito na pergunta, eu tô perguntando quem gosta. Então o sujeito aparece na resposta. Se eu não tenho sujeito, ó, olha o que eu vou fazer aqui agora. Se eu não tenho sujeito, eu não tenho como saber quem usar aqui na frente. Solução pro problema? Não uso ninguém. Olha aqui, ó. Who do you work with? Opa, tem um you aqui, ó. Eu sei que o you combina com do. Então, com quem você trabalha? Mas quando eu pergunto quem fala inglês, essa pergunta não tem sujeito. Aqui tem sujeito você. Aqui não tem sujeito. Quem fala inglês, eu tô querendo descobrir justamente o sujeito na resposta. Não uso nem do, nem das. Eu aplico o verbo direto no tempo verbal que eu quero. Se a pergunta tá no presente, vai o S. E se a pergunta tá no passado? Olha aqui, ó. Quando eu tenho um sujeito, tem o auxiliar do passado. Who did you talk to? Com quem você falou? O dele tá aqui no passado. Porque tem sujeito você. Mas olha essa daqui, ó. Who told you about the accident? Quem contou pra você? O sujeito que fez a ação de contar não tá aqui. Ele vai aparecer na resposta. Então, eu não uso did. Eu jogo o verbo direto no passado. Porque essa pergunta não tem sujeito. Esse não é o sujeito, hein? Esse é o objeto. Ó, quem contou pra você, você sofreu a ação de receber a informação. Agora, quem contou não aparece na pergunta. Tá só na resposta. Opa! Se não aparece na pergunta, a pergunta não tem sujeito. Se a pergunta não tem sujeito, não tem como eu saber se é do ou does. Não uso ninguém. Nem do, nem does. Nem passado, did, nem... Não uso. Legal? Legal isso? Então, é isso aí, gente. Olha só. Aqui, vimos um parecer sobre tudo com relação a perguntas. E eu acho que a grande dica da bola da vez é realmente essa, tá? Quando você usa o verbo to be, você não usa outros auxiliares, tá bom? Não coloque eles juntos em perguntas. É isso. Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. I see you in our next class. Eu vejo você na nossa próxima aula. Bye! Tchau, tchau!